Isso é uma irresponsabilidade, pega as pessoas mais humildes que precisam A despesa, ela alega em torno de 100 milhões de reais, é muito mais Pela quantidade de pessoas, pela distribuição, não é Ela bota a distribuição gratuita, não é a cegonha que vai levar o módulo pelo Brasil todo Alguém tem que levar, tem que ter uma logística pra isso O veto, em função disso, com o VT no passado, na questão da internet, nas escolas Dava um pouco mais de 3 bilhões por ano, dinheiro da onde? Agora, se o congresso derrubar o veto do absorvente, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação Vai ter que tirar dinheiro pro lugar Então essa questão do absorvente, o senhor acha que não existe a menor possibilidade de rever o projeto, enfim, de tentar estudar algo? Se tiver fonte de receita, sem problema nenhum Sem da dificuldade de comprar Agora, fazem um cálculo de um preço lá embaixo, não é verdade, é irreal